e salve sal galerinha tudo bem com vocês começando mais um vídeo aí no canal do lucas da fan 230 e aí galerinha demorou em mas tá aí ó óleozão depois que eu peguei o landão até de muito tempo aí trabalhando muito não fiz nenhum vídeo mais aí da suspensão né nem de nada do carro o carro aí tá tá parado tô quase quase nem andando ele matando o tesão ainda de andar na landeira mas é uma coisa que muitos perguntam e muitos comentários aí e eu resolvi tirar essa dúvida aí falar um pouco aí pra vocês aí muita gente é comenta nos meus vídeos igual eu mesmo instalei a suspensão muita gente pergunta aí se suspensão é perigoso se dá problema se é isso e aquilo é eu vou tentar dar uma resumida rápida aqui pra vocês que suspensão que não dá problema é uma suspensão alterada pode ser uma fixa uma rosca que suspensão que você não vai ter problema então daí se o cara quiser rebaixar o carro e não quiser problema então não é baixo fica com o carro alto porque toda suspensão que você for mexer que for alterada até original da problema já vi muita gente passar raiva com suspensão nova original eu tô na suspensão a arda até bom ia ver se eu ligo o freixo aqui para ver a bolsa direito aí ó bolsinha até bom e sensor de posição e muita gente pergunta se é perigoso é tem é meio difícil de falar essa frase aí perigoso na suspensão porque eu mesmo montei minha suspensão e no mesmo mês que eu montei sem sem eu testei umas duas semanas só o carro aqui dentro da cidade e viajei mil e oitocentos quilômetros com com a suspensão e graças a deus não tive nenhum imprevisto nem nada é o que que eles falam assim ah mas se a bolsa estourar gente eu a bolsa ela é feita com material bem resistente igual pneu a mesma chance de um pneu estourar de um carro é a mesma chance da bolsa estourar entendeu e em questão de furar a bolsa fura eu mesmo tô com a bolsa furada vou fazer um vídeo aí contando pra vocês o que que aconteceu com a minha bolsa aí nova que furou eu viajei com essa bolsa furada eu fui descobrir que ela tá furada mesmo quando eu voltei que eu percebi que eu tava andando a BR muitas horas o carro tava baixando a traseira eu fui passei uma água com sabão nela e percebi que tava furada mas é igual um pneu não vai não é é só porque ela tá com microfuros ela tá furada não é que ela vai descer de uma vez se ela for descer de uma vez ela vai estragar com você andando alguma coisa a minha tá com microfuros entendeu é igual o pneu é uma coisa que não é que você vai pôr eu vou pôr suspensão ar nunca vai quebrar uma hora ou outra um pepino vai dar e outra coisa que é perigosa na suspensão ar que elas falam é as mangueiras a minha tá com mangueira prensada mostrar pra vocês aqui tô dando a carga na bateria que o carro tá parado mas eu tô com 100 libras vamos ver se o telefone vai focar e aí ó 110 libras a suspensão tá toda funcionando baixando subindo aí ó agora foi pra 90 e poucas 100 libras aí e minhas mangueiras toda prensada deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar essa aqui tá uma gaiola de fio aqui que eu tive que mexer no som mas aí ó as quatro mangueira indo pra frente lá prensadas que essa aqui do compreensão prensada que quebrou comigo eu tive que trocar e uma coisa que eu achei ruim da suspensão ar que eles deveriam ter arrumado é tipo assim eu tô com 100 libras ali uma a única coisa que eu achei perigosa na suspensão tô com 100 libras certo vou mostrar o carro aqui ó o carro tá todo alto certo é eu tenho essa tomada de ar aqui ó que eu uso para encher pneu tá o bico aqui de encher pneu alguma coisa que precisar aí eu simulei ela aqui para mostrar para vocês aí ó essa mangueira vai dá para pegar aqui a frente e a traseira ó o carro tá todo alto certo eu tô com 100 libras lá isso aqui tá ligado direto lá essa mangueira aqui eu vou deixar o ar todo escapulir para vocês ver o que que vai acontecer com o carro só um minuto aqui ó eu vou deixar todo o ar do meu cilindro escapulir o carro tá todo alto vocês vão ver o que que vai acontecer ó vou soltar todo o ar estão vendo ó o carro tá baixando vou parar o ar aqui senão vai demorar para encher o cilindro de novo aí vocês viram aí o que que acontece se todo o ar do cilindro escapulir esse foi um lado negativo que me deu sim um receio da suspensão mas só que vocês viram como ele baixa devagarzinho e vai fazer barulho mesmo se soltar de uma vez a bolsa vai baixar devagarzinho isso é o tempo de você maneirar e parar entendeu então esse foi o único ponto negativo que eu achei aí ó sobrou para mim aqui menos umas 30 libras deixa eu desgatar aqui já vou fazer ar mas é isso aí sobrou 30 libras para mim a única coisa que eu achei ruim isso aí poderia ser assim ó deu algum vazamento no cilindro alguma coisa lá o carro não baixar ele manter a o ar que está na válvula mas eu não sei como é que funciona essas válvulas como é que é mas o que eu achei perigoso é só isso tirando isso e não acontecer nenhuma entrevista ali da mangueira você nunca vai ficar de pé entendeu então é isso aí eu tentei fazer um vídeo mais rápido possível aí para explicar e todo mundo que tem medo é igual eu falei eu rodo sem medo e eu vou para qualquer lugar sem medo porque tem a gente fala assim a bolsa vai explodir o carro vai arrancar a roda e vai fazer isso isso não acontece a bolsa eu vi um teste de uma bolsa ela explode que eu acho que com 9 mil MPI a suspensão trabalha com 200 só entendeu então é impossível de uma bolsa explodir ela corre o risco de furar que isso é normal é igual um pneu furar então é isso aí galerinha se inscreva no canal deixa o like aí espero ter explicado um pouco e tirado o medo de alguns aí e aí sim se inscreva no canal deixa o like valeu logo logo vou soltar vídeo o que que aconteceu com a minha bolsa